olá seja bem vindo eu sou o Thiago você está no meu canal e eu vou estar mostrando como eu configura minha mesa Wion no photoshop uma dica importante que eu te dou antes de começar é primeiro conectar a mesa para instalar os drives tudinho conectar a mesa ao computador e depois abrir o photoshop nunca o contrário entendeu se você tirar a mesa e guardar primeiro conecta a mesa depois abro o photoshop para evitar book tá bom tá aqui a minha tela e eu vou fazer o seguinte eu vou em editar preferências e já coloca aqui no geral mesmo aqui no geral eu vou em cursores nessa opção cursores eu tenho a primeira parte aqui que é cursores de pintura dependendo do que você vai fazer você pode escolher em precisão ele vai ficar uma cruz na ponta é até legal é interessante e tamanho normal eu não uso tamanho grande porque às vezes esse círculo muito grande aqui atrapalha na edição entendeu então eu uso aqui ponta normal do pincel nessa área aqui ó outros cursores ela tem aqui a opção padrão e a opção de um pontinho aqui essa opção de pontinho eu uso ela tá aqui a visualização do pincel é a cor que vai aparecer aí a bolinha do pincel tão vermelhão nós vamos ser diferente é bom bom feito isso eu clique ok nesta área aqui lembrando que eu uso o photoshop para editar imagens não para fazer todas as pinturas tá eu deixei aqui eu selecionei uma cor azul e o pincel né aqui em cima eu gosto de deixar o a opacidade sem por cento tá e gosto de deixar o fluxo bem baixinho na edição de imagem 6% 11% tá bom aqui eu deixo marcado não aqui eu deixo marcado opacidade e aqui eu deixo marcado que é a a opção do pincel tá quando isso aqui tá desmarcado ele ele segue a configuração padrão da mesa né quando tá marcado ele segue a do photoshop então quanto mais eu apertar mais fonte quanto menos apertar mais fraco aqui nessa área a mesma coisa vamos apertar mais fino mas apertar mais grosso entendeu vou aumentar a opacidade pra você ver melhor com aumentar o fluxo aqui pra você ver melhor forte bom espero te ajudado é assim que eu configuro a minha caneta para a edição de imagens talvez você não conhecia a localização dessas ferramentas né por isso que eu fiz esse tutorial para poder se conhecer um pouquinho se você desenha de outro você pode usar em outros outras ferramentas outras opções não é minha área de desenho não sei como falar isso por você mas na parte de edição de imagem eu só uso mais a opção às vezes de opacidade de fluxo a essa aqui marcada essa marcada tá e só só isso espero que tenha te ajudado valeu e até a próxima o E aí e aí e aí